Olá amados, como é que vocês estão? Finalmente vai sair o vídeo explicando um pouquinho mais sobre este meu cano suspenso que eu e meu primo fizemos para justamente as minhas suculentas terem mais espaço, ser mais fácil a manutenção e principalmente o controle de pragas. E então, o que aconteceu? O meu primo tinha este cano velho que ele não estava mais utilizando. Vocês podem ver que ele tem mais ou menos um palmo e o que ele fez também? Ele esquentou esta parte do cano aqui cortou com uma faca, esquentando. Claro que quem tiver essas serrinhas elétricas, serrinhas e tudo mais que podem cortar esta parte do cano, vocês podem tanto tirar esta parte dali ou então vocês podem fazer que nem eu fiz, que foi uma abinha ali, como se fosse uma portinha, mas ele ficou bem firme ali. E também com garfo, mas qualquer coisa que fure, algo quente, ele fez todo o cano mesmo para mim com esses furinhos, porque é muito importante. Se o cano suspenso ficar num lugar assim ó, céu aberto, tem que ter esse furo aí, porque senão toda vez que chover a água ficar acumulada e já que está um pouco no alto esse cano, né, ele não vai conseguir drenar a água e vai apodrecer as raízes das suculentas. Então a gente precisa que esteja bastante drenável isso, tá? Principalmente o substrato, mas daqui a pouco eu falo isso melhor. Outra coisa muito importante, tá? Antes de ele começar a fazer, digamos, o furo, né, esse buraco onde eu coloco as minhas suculentas, ele deixou praticamente ó, uma, duas e meia na verdade, né, porque eu tenho um espaçamento aqui, duas mãos. Por quê, tá? Na hora de a gente for preencher aqui, vai ficar um substrato aqui e aqui ó, eu enchi de sacola. Claro que tem gente que pode botar um tampão, pode colocar pedras, enfim, o que possa segurar o substrato aqui. E também o bacana é porque esse espaço vai dar bastante equilíbrio também em todo o cano, tá? Sinto que tem dois aqui. Vai dar o equilíbrio e também onde vocês vão poder colocar os arames. Tem gente que gosta de colocar com corda, né? Então a gente fez com esses arames aqui, tá? Só que assim, eu estava com muita pressa precisando urgente desse cano. Então o certo seria pegar uma furadeira e colocar ali. Só que a gente fez com um prego e está segurando super bem. A gente entrelaçou aqui vários arames para ficar o mais firme possível. E a gente colocou nas duas pontas e também no meio ali, como vocês podem ver, é a mesma coisa com pregos. Por este cano estar encostado na parede bem equilibrado, pode bater ventania temporal e não cai, não tomba, não vira. É incrível. A mesma coisa é esse aqui que eu estou usando mais é para berçar. Só que as greptopétalo paraguaense tomaram conta aqui, como vocês podem ver. O legal também desse arranjinho aqui, eu também coloquei um parafusinho aqui, né? Por causa do, desse outro cano suspenso e aí serviu como um suporte para esse arranjo que eu fiz, ficou muito bonitinho. Mas seguindo aqui ó, agora eu vou falar um pouquinho sobre o substrato que é fundamental, principalmente agora que essas plantas suculentas, né? Estão no ambiente aberto. Olhem só que coisa mais linda. Todas as suculentas, elas estão bem compactas, pegam sol o dia inteiro, o dia inteiro mesmo. Frio, geada verde, elas não pegam tanta geada porque elas não estão tão perto do chão e se bem mais alta. Então elas não congelam e eu não perco nenhuma suculenta e também o controle de pragas. Por exemplo, com o caracol, que é o meu problema maior, digamos assim, devido a umidade e chuvas, eles não atacam essas suculentas aqui. Mas o interessante é que o substrato, gente, tem que estar bem soltinho mesmo. Não estou conseguindo mostrar muito bem, mas tem que estar bem leve, tá? Tem gente que gosta de usar areia, perlita, cascas de árvores, cascalhos, enfim, vocês tem que fazer com que fique bem drenável mesmo, porque se esse substrato ficar acumulando, ficar empossando água, isso vai prejudicar não só uma espécie, e sim todas as suculentas que você for colocar no cano, tá? É muito importante mesmo. Acho que tem uma brechinha aqui, que eu tirei uma suculenta daqui, ó. Vocês podem ver, ó, que ele está bem sequinho. Ah, e outra coisa, a rega, olha só, vocês podem ver, ó, que a terra está bem sequinha. Quando ela estiver bem sequinha, eu deixo mais um dia, tá? Só para garantir que está bem sequinho e também porque estimula o estresse hídrico para fazer com que as suculentas, elas tenham essa coloração, né? Esse detalhe muito lindo que cada uma, principalmente as suculentas comuns, tem. Olha só, não dá nem para acreditar que essa aqui é uma polidones. A adubação que eu faço aqui é bem simples. Ou eu uso esses que a gente compra, né, que são os minerais que misturam na água, tanto foliar e no substrato, ou orgânico, que a gente pega os resíduos, né, os restos, coloca no liquidificador bastante água, bate, dilui um pouco mais na água. Tanto a cauda quanto o líquido, né, vocês podem ir colocando tudo aqui no substrato a cada seis meses, é o que eu faço. E a cada um ano, o substrato já deve ter escoado um pouquinho, né, porque já que o cano não é tão grosso em algumas partes, mas vai mais ou menos por aqui, ó, ele vai escorrendo por aqui, às vezes eu rego aqui, a chuva cai, né, enfim. E aí com o tempo, a cada um ano, eu venho com um substrato novinho e adubado e coloco aqui nelas e elas ficam super bem. Vocês podem ver que tem algumas falhas aqui, porque realmente eu tirei algumas suculentas daqui para colocar outras aqui e também dá um pouco de espaço, né, para elas respirarem e também renovar as raízes dela. E o legal, olha só, essa aqui, eu tô gravando este vídeo no período da tarde mesmo. Então o que acontece? Vocês podem ver, ó, que tudo isso aqui pega só. Só aqui que tem uma caixa d'água aqui do meu vizinho, né, que tá tapando um pouquinho, mas logo em seguida pega só. E elas estão muito compactas, elas estão lindas. Agora, para finalizar, vou falar um pouquinho desse cano suspenso aqui, que eu digo como se fosse o meu berçário suspenso, tá? Tem um monte de graptopétano paraguaense. Essa semana eu tirei um monte de outras mudinhas aqui que não são graptopétano, né, as paraguaense. E aí o que acontece? É muito interessante porque no verão aqui bate um sol muito forte, daí acaba queimando ou então matando as mudinhas pequenas. E chuvas muito fortes também acabam desmontando os brotinhos pequenos, né. Então as graptopétano paraguaense são plantas que crescem muito rápido e também elas são extremamente resistentes, são muito fortes, né, porque elas têm uma levemente uma pruína, então a água bate e escorre nelas. Então o que acontece? Já que eu tenho essa, digamos, a colônia de paraguaense, eu coloco todas as mudinhas de bronze, perle, pachifilton, essas coisinhas assim, né, eu vou colocando e aí eu finjo como se fosse no natural, como se elas estivessem na natureza, que elas tivessem caído e ficado embaixo da planta mãe. E aí elas protegem essas plantinhas, né, e também ajuda a evitar também os parasitas, né, como coxonilha, pulgões e tudo mais, né, porque as mudinhas também atraem bastante por serem tão frágeis. É claro, se elas estiverem bem saudáveis, tendo a rega adequada também, a quantidade de iluminação adequada também, não vai atrair os parasitas. Mas podem ver que tem até outras plantas aqui, ó, como por exemplo essa calanque aqui, um rabo de gato, um eônio e aí sim por diante. Eu acho isso muito bacana, porque é bem prático. Eu simplesmente eu pego as mudinhas, as folhinhas, né, coloco tudo aqui, eu vou cuidando, vou observando, quando elas vão crescendo, vou transferindo para um vasinho mais solitárias, né, e vou cuidando assim por diante. Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante, que tenham explicado, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá bom? Um beijão a todos e até a próxima!